Oi, foi maravilhoso, sim, sucesso. As coisas estão acontecendo. Sim, meu Deus. Ele estava incrível. Ela estava bem, estava bem. Tá. Beijo, beijo. Tá bom? Um pouquinho mais rápido, só que eu vou. Tá. Licença. Parabéns, elenco. Não preciso nem falar nada que os aplausos falaram, né? Olha só. Tem um monte de fotógrafos, tem fã em um aquecido lá fora querendo falar com vocês. Se puderem dar uma deslizadinha, tá bom? Demorando demais, a Lua. Eu já estou terminando. É, ela demora mesmo. É... Bea, você pode me passar a minha bolsa, por favor? Essa aqui? É. Obrigada. É... Vou esperar vocês lá fora, tá? Lua, se puder deslizar no blush. Tá bom? Está todo mundo esperando. Parabéns, amores, amei. Tudo bem? Claro. Vamos lá. Mas a mulher... É normal. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Ela tá... Tá de preto. Ei, só um pulo aqui. Então, vira bem. Já... Ai, que lindo! 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 Estou com ela, hein? Ó, casal do momento! Estreou! Nasceu coisa linda! Nasceu! Nasceu! Fala um pouco... Ai, que eu namoro com o sucesso... Chegava lá... Nunca tá vendo! E essas fãs... E essas fãs loucas com esse homem? Que que é isso, gente? Olha essa fã... Eu senti essa sintonia. Cada um tá aí em harmonia, né? Claro, com certeza. Eu vou esquecer o que vai dizer Eu não vou beber o que você escolher Eu não vou querer saber o que vai fazer Não quero saber, não quero saber Eu não vou lembrar de telefonar Se você quiser sair Eu não vou ligar Se você quiser mentir Eu não vou brigar Não quero saber, não quero saber Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore Você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique Você quer que eu mude Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Eu vou esquecer o que vai dizer Eu não vou beber o que você escolher Eu não vou querer saber o que vai fazer Não quero saber, não quero saber Eu não vou lembrar de telefonar Se você quiser sair Eu não vou ligar Se você quiser mentir Eu não vou brigar Não quero saber, não quero saber Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore Você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique Você quer que eu mude Você quer de tudo Você perde tudo Já não importa Já não importa o que quiser Quanto mais quer Quanto mais quer Mais perde Só você não percebe A razão Te escapei Te escapei Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore Você quer que eu chore Você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique Você quer que eu mude Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Na 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 na